Principais acordes, então dedo 1 na corda 3 casa 2, dedo, vamos começar com o dedo 4, dedo 4 na corda 4 casa 4, dedo 3 na corda 6 casa 4 também. Essa forma é básica, se eu faço o dedo menor, 7, como referência o dedo 1 na corda 3 vem aqui na casa 7, dedo 2 na corda 3 casa 6, sol sustenido, mesmo acorde básico aqui no início. A outra maneira de praticar, dedo 1, dedo 2 em cima e dedo 3. Sol sustenido menor, 7, arrastou com o si menor, assimétrica, Lá maior, o dedo 1 vai estar na corda 3 casa 6, dedo 2 e 3 está na casa 7. Sol sustenido, acordes extra, si menor, dedo 2 na corda 5 casa 2, desculpe, dedo 1 na corda 5 casa 2 e dedo 2 na corda 3 casa 2. Ré maior, dedo 2 na corda 5 casa 5, na corda 4 casa 4, dedo 4, corda 3 casa 6. Ré maior, dedo 2 na corda 5 casa 2, desculpe, 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 dedo 2 na corda 5